Ei? Vocês acabaram de voltar do campo? Por que não fui chamada? Vamos conversar a soça. É meio dramático, não acha? Ok. Sei que você tem encontrado com um vigilante de segredo. Você me seguiu? Segui. É assunto meu, não seu. É meu assunto quando ameaça me pôr na prisão e longe do meu filho. Do que você está falando? De ser preso por causa que tem um testemunho de alguém que sabe quem sou eu. Alguém que parece ser do time. E acha que sou eu porque não te falei de Vince? Eu acho que você não me deu motivo pra confiar em você. E você, o que acha? Também não confia em mim, John? Dina. Sinto muito. Não. Não eu que sinto muito. Sinto muito por ter apoiado todas aquelas vezes. Fodam-se vocês. Eu não terminei. Eu terminei. É, pessoal, podemos? Podemos nos acalmar por um segundo? Olha, eu sei que todos estamos estressados porque o Caden ameaçou explodir a cidade e... Lance foi raptado. Não estou dizendo que fui eu, mas pode ser literalmente qualquer um de nós. Dina, você é a única com algo a esconder. Todos os outros foram verificados. O que isso quer dizer? O que isso significa, John? Significa que estávamos vigiando vocês. É todos nós? Sim. E por todos nós, você quer dizer todos nós? Então são os novatos. Arriscamos nossas vidas como todos vocês estão. Parem. Dina não é testemunhão. Você não sabe disso. Sim, eu sei. Porque sou eu. Eu é quem sou a testemunha. A agente Watson veio até mim. Ela disse ter provas de quem eu era e que usaria isso para garantir que eu nunca mais visse a Zoe de novo. Ela disse que tinha um caso sólido contra você. E queria te prender de qualquer maneira. Você estava afundando. Eu não podia afundar com você. Deveria ter nos dito, Rene. Pensaríamos em algo. Não tem no que pensar, parceiro. Certo? Não tem outro jeito. E agora nunca vamos saber. Rene. Sai daqui. Sai daqui. Tchau. 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 Obrigado.